Eu me lembro bem A primeira vez Em que eu te vi Não dá pra esquecer O sol brilhando ali Vi você sorrindo Sem imaginar Eu te percebi São momentos inesquecíveis O mundo para e nasce um grande amor Eu e você Eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Enfrenta o que vier Qualquer situação Você não há limites A todos os casais apaixonados Temos que passar Temos que passar Mas o nosso amor Conseguiu vencer Valeu a pena Cada experiência Crescendo juntos Nada foi em vão Eu e você Eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Enfrenta o que vier Enfrenta o que vier Enfrenta o que vier Qualquer situação Qualquer situação Com você Não há limites Não 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 Eu vou até o fim Por causa desse amor Por causa desse amor Por causa desse amor Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Enfrenta o que vier Qualquer situação Com você Não há limites Com você Não há limites Lo pol vi Com você Com as mães Com as mães Com as mães Com as mães As mães